Boa, boa, boa. E, cara, agora que você trouxe aí pra gente essa questão aí de dificuldade de oportunidade, né? Eu sei que hoje você tem o aplicativo que ele vem buscando essa questão de peneira, né? Mais o scouting de atleta pelo grosso, falando assim meio por cima, porque a gente ainda vai falar do seu aplicativo, né? Mas me conta como que foi essa sua entrada, peneira, como que era essa batalha aí pra entrar no time? Porque eu sei que eu fiz algumas peneiras quando eu era moleque pra jogar bola e eu sei que eu fazia peneira, tinha muita peneira que eu ia e ficava... Tinha peneira que eu jogava o jogo inteiro, tinha peneira que eu ia, fazia 10 minutos de jogo, jogava fora da minha posição quase todas as peneiras, Tinha que jogar no que dava, os coletes que sobravam e tinha que comer a grama. Como que era na sua época, Betão? Conta pra nós. É a mesma coisa. Na minha época teve grama no dia, né? Às vezes era no terrão mesmo. Na época, assim, a peneira, obviamente, ela evoluiu aí nos últimos 10 anos, mas eu acho que pra trás era a mesma dificuldade que todos nós encontramos. uns 40 minutos pra você mostrar o teu potencial e, enfim, eu sempre fui muito contra o sistema, o sistema de avaliação no esporte brasileiro. As variáveis que não dá errado, elas são gigantes. Tem tudo pra dar errado, a peneira. Aliás, a oportunidade do garoto, né? Tem tudo pra dar errado. E aí sobressaem aqueles que estavam no dia certo, na hora certa e se dedicaram com um pouco mais de qualidade. Mas eu vejo uma justiça grande no modelo de peneira e foi por isso que a gente criou essa plataforma. Não querendo ser melhor ou querendo trazer o que é certo e errado, mas pra dar uma outra visão, né? Tanto pra criança ou pros pais que acompanham, etc. A gente vai poder falar um pouquinho mais na frente disso. Maravilha. E aí, Beto, o Orlandinho perguntou pra você aí como é que era a superação antigamente. Hoje mudou muita coisa. Acho que a quantidade de atletas, eu acredito, que aumentou. Tem muito mais informação chegando. Mas no estilo grosso, da sua época de atleta pra agora, tá a mesma coisa ou melhorou um pouco as maneiras? Eu vou te falar, que eu te confeto que eu fiquei tão pouco fazendo julgamento. Pelo fato de que, hoje, aos 42 anos, a gente olha de fora, fica tudo mais fácil, né? Que nem aqueles caras que param de jogar e aí olha de fora e fala, pô, eu fazia esse gol, né? Então, assim, me parece que o sistema continua basicamente o mesmo. Mudou algumas coisas em relação ao modo. Mas é, o garoto tem a oportunidade dele. Às vezes, ele aumenta um pouquinho. Falar que é meio predatório o sistema, Betão. Hã? A gente pode falar que é meio predatório o sistema de peneira no Brasil hoje? Eu digo que... Desde sempre, na realidade, né? Eu digo que ele é intangível. Você não tem um parâmetro lógico. E aí, você acaba criando uma geração de frustrados que não sabem por que eles não deram certo. E aí, começa a jogar a culpa no sistema, porque o treinador é isso. Que é o diretor, o diretor do empresário, não sei o quê. E acabam levando isso depois para o resto da vida. E você tem uma porrada de paz frustrado hoje, que joga toda a frustração na criança, fazendo com que ela execute aquilo que ele não conseguiu. Mas, na verdade, nem ele sabe o porquê que ele não conseguiu. Então, eu acho que o sistema não tem um parâmetro. E isso prejudica as crianças, que se tornam adultos frustrados. Prejudica o clube, que investe milhões de dinheiro por ano nas categorias de base. E aí, você tem um ou dois jogadores que se destacam, né? Que realmente fazem, valia a pena todo aquele investimento. Então, assim, é um processo que precisa ser pensado. A gente tenta colaborar com o pouco que a gente consegue, mas vai precisar ser pensado sim. Perfeito, perfeito. E conta para a gente como que era a questão para você. Quando você pensou em mudar, em fazer um sistema diferente, de otimizar esse tipo de sistema, o que você pensou? O que veio na sua cabeça primeiro? Por que te deu esse estalo de, tipo, porra, eu preciso ajudar nesse ponto e fazer isso mudar de alguma forma? Bom, assim, eu tinha os dois, os três pontos que me incomodavam, me incomodam até hoje. Jogadores de muita qualidade, na várzea, campo brasileiro. Você acaba saindo, às vezes, um domingo de manhã para assistir um cara que vai jogar na várzea, ou uma equipe do bairro, pela qualidade do futebol, num campo de terra. E aí, não desmerecendo aos que chegaram, porque, né, eu não... Todas as pessoas que chegaram nos ensinamentos orçanais, nas séries de elite, eu tenho o seu mérito. Mas, assim, às vezes, você via que a qualidade do futebol, ela tinha uma disparidade entre o cara que chegava e aquele que não, né, em seus casos. Isso incomodava. Eu queria entender o porquê que isso acontecia. Eu cheguei, obviamente, eu cheguei no alto nível, mas eu vi muitos jogadores de muita qualidade, muito melhor do que eu, ficar para trás. E aí, o sistema, já viciado em culpar o próprio sistema, acaba virando um ciclo que não tem uma resposta clara, né? Eu sempre fui de buscar os porquês. E aí, eu falei assim, não, preciso ter uma outra maneira de avaliação. E a outra é essa questão de você ir para uma peneira, acabar o treino da peneira e não saber por que você não passou. Então, assim, obviamente, eu entendo, né, que os treinadores, tem muita coisa no colo para ser feita, mas, assim, precisaria ser um meio para que as crianças entendessem o porquê que elas não foram. Se você vai na prova do Enem, se você vai na prova da OB, você faz lá o questionário e você se fala, você não passou por causa dessa e dessa questão. Você foi mal aqui, aqui, aqui. E no esporte, não, você não passou porque não passou. Acabou e vai embora e carrega isso no resto da tua vida. Isso me incomodava muito. Então, eu, e aí foi que eu comecei, e falei, não, eu preciso criar alguma coisa que dê tangibilidade para essas respostas. E aí que eu tive a ideia de iniciar esse scout. Então, é um processo um pouquinho diferente daquilo que, das avaliações. Ele não elimina, né, as avaliações particionais, que é o do jogo, do coletivo, mas ele consegue dar um parâmetro um pouco melhor para as crianças e para quem está querendo seguir uma cajeta. E aí, que é o do jogo.